Enfim Dá uma olhada nessa música, nos gimmicks dela Eu tô aprendendo os gimmicks ainda, que é difícil E as giradas dela eu ainda tô sofrendo Você só lembra, deixa euигрou Não vou falar, dá para eu... Te O que é isso? So I keep on running So I keep on running I'm the hill down the wall You choose, I do the walking So I keep on running 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 Wow, I'm still full of fun Wow 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 So I keep on running OK